A namoradeira, no escuro da sala Sonhando e beijando, me sigo da sexta No fim de semana, de noite na barra Procurando vaga, de noite na barra Agora é cada um, cada um A namoradeira, no escuro da sala Sonhando e beijando, me sigo da sexta No fim de semana, de noite na barra